A mudinha ficou muito bonita e bem atraente também. Esse perigo tá se dando muito bem. Ela tá bonita, feita uma rosa. Eu queria ela pra mim, mesmo não sendo virgem. Já teve um filho. O perigo é um idiota. Nessa idade eu também era. Acho que ela tá triste. Vamos ver se eu consigo consolar ela. E aí, quer que eu continue com os beijos, princesa? O que foi? O que foi? Beijo e beijo, tudo são iguais, não é? O bom é que não pode me denunciar, porque não pode falar. Mas realmente está linda. Um idiota do perigo é muito pouca coisa pra desfrutar dos seus carinhos. Ai, o que foi, mudinha? O quê? O quê? Não, mudinha, não tô entendendo. O quê? Se machucou? O que aconteceu? O quê? O quê? O quê? Te beijaram? Te beijaram? Beijaram? O perigo, o perigo te beijou? Não? Mas te beijou? Ai, calma. O quê? Chapéu? Não, eu não tô entendendo. O quê? O que aconteceu? Calma. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Não, não, calma. Explica mais. Explica mais. Não. O quê? Ai, mudinha. Ai, calma. Fica calma.